E aí galera, recebi uma encomenda aí do correio, vamos ver o que que é aqui Vou deixar meio de lado aqui pra não escrever o endereço aí também, que não é E o medo de estragar Oi, a loja dura, é Hulk, é Que legal, tô com medo de estragar o rapaz, fazer arte isso aqui, mas vamos lá, vamos lá, vai E aí, caramba, tá bem embalado, obrigado, hein irmão E aí, a loja apareceu, aí galera, show Deixa aqui, é isso aí, ó Esse aqui, tamanho G, body sport, aí ó, um moletom aí rapaziada Abre aqui, ae Júnior, valeu irmão Deixa eu pôr aqui agora aqui E vamos ver o que que tem aqui pra nós Eita lá, coisa linda, hein, olha isso, rapaziada Show Olha aí Caramba, meu, olha isso, que moletom da hora, galera Aí ó, esse pele aqui ó Aperto, Curitiba Diretamente pra São Paulo, aí ó Bons amigos, nós temos Um belíssimo presente Ah, irmão, obrigado, meu Deus abençoe Vou ver se coloca aqui, daqui a pouco eu volto aí, rapaziada Olha O bolso aqui Vamos ver se dá pra ver O vento forte aqui, eu venho aqui na área, por causa da claridade Mas aí, ó Tem uma blusa do amigo aí Deus abençoe, irmão Obrigado, mano Olha que louca Agora eu vou fazer o teste aqui, né Desse Desse aqui no corpo Mas Aparentemente o que eu tô vendo é um caducinho, ó Ficou legal Talvez aqui um pouquinho, ó Mas é isso Muito obrigado Daqui a pouco eu volto aí, rapaziada A blusa aí da Aperto, ó Aí galera Aí, Júlio A blusa aí, ó Gravece, irmão Ficou top, hein Da hora aí, ó Eita a boca aqui Pegou um show de bola aí, rapaziada Bons amigos nós temos É uma blusa aí Muito louca A boletão Aí galera da Aperto Júlio Júlio Obrigado, irmão Tira igual o Dudu Balotão Aqui aí, ó Ele que intermediou aí Através dos irmãos E hoje ganha aí a blusa da Aperto Aí, ó Muito louco, hein Da hora Agradeço aí, né Valeu, Dudu Valeu, Júlio Aperto Um grande abraço aí Pessoal de Curitiba Continue com Deus E tamo junto, ó Aperto Aperto